Vocês gostam de rimas com legenda, não é? Meu mano, a gente tá trazendo aqui um sistema de legenda que nós estamos ensaiando, tentando cada vez melhorar pra vocês. Hoje mais um vídeo aqui, quem tá falando é TH, com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar. Muito obrigado aí pela força, eu já vou acessar a nossa lista de salves aqui, porque hoje veio várias rimas com legendas. Agora, se vocês gostarem, eu não sei. Por isso mesmo que eu vou mandando um salve aqui já, que é minha obrigação pulsar Muka Play. Pediu salve, não deve estar de brincadeira. Logo em seguida dele, já tinha o Pablo Oliveira. Satisfação, tamo junto até de carro ou de bicicleta. Manda um salve aqui pro Iago Campos e aí a lista tá completa. Muito obrigado, muito obrigado aí quebrada. Aqui é TH do Rimas Elaborado. Chegou meu mês e tudo se aplica aqui como eu rima, era na verdade. Quatro vezes, quatro rima. Quatro por quatro, eu tô tipo um jipe. Bato nele aqui no clima. Cê tá ligado que eu tô na tua city. Tô ativo no apetite, uma volta de ideia do mano que é rara. E hoje o vergonha da família vai ter que criar vergonha na cara. Cê tá ligado pra referência. Cê tá ligado, bate continência. Mas se você quiser ganhar de mim, você precisa mais de experiência. Cê falou que é tipo jipe. Encaixa no beat, você é roubado. Digo que eu saiba, é um renegante. Prazer, eu sou um nite, é renegado. Pra você, você tá pegando, você tem filha. Pra você, pega porque o xarim é do bando. Você trocou por um tia. Sinceramente, meu cinto. Cê tá ligado, não tem reforço e ataque. Você é fraco, você é um fraco. De falta ódio, meu nome é Itachi. De falta ódio, você é Itachi. Mata seu avião, já tô na trilha. Eu não quero pódio, eu não quero ouro. Eu quero seguir somente na minha trilha. Quero ter grana, quero ter pena. Me perguntei que teria uma trilha. Sabe por que que eu não sou Itachi? Eu não sou portador, não tô matando a minha família. Fale pra ver essa viola. Segue sua trilha, fui pra ser teu nilho. Porque eu tô no meu carro dia a dia. Se eu não tivesse, dá prava no trilha. Se você não mete, meu maldito. Cê quer rir, mamãe, você não aguentou. Acho que o sua cova foi você mesmo, quem cê acabou. Realmente, você não tá no brilho. Quando cê tá doendo até fazia um beat. Porque eu não tinha um bom da viva. Mas agora eu tenho, eu não tenho limite. Como eu disse, só se isso, maluqueiro. Só se isso, verdadeiro. Nas antigas, cê era o marrequeiro. Hoje em dia, cê vai pé passageiro. Do catinato, barulho na favela. Ei, tá levado. Você moscou. Não sou passageiro. Porque minha rima já se trenizou. Por que adianta uma rima favela? Se o beat vai ser de Nutella. Se o beat foi do JP. Então prefiro rimar a capela. A rima vai subir em geladeira. Tudo bem. Você fica pro carro. Pra mim vale mais a folhada quebrada. Mano, eu tenho 21 anos. O 18 foi andando a pé. Pra mim não é nada. Sinceramente, meu filho, cê tá ligado? Você é vacilão. Esse carro é da minha mãe. Lá em casa tem 2 opções. Eu também. Eu venho a minha vida inteira. Na caminhada. De só se tem nada. Só com os meus parceiros. Tá minha rapaz virada. Então é só desfaça você ter um carro. Pra desfilar nossa quebrada. Mas como cê tinha prometido. Vai ter que dar uma farana pra minha cara. Vai ter que dar uma farana. Cê tá ligado, mas você adenta, amigão. Mas você tá ligado desse jeito. Meu tudo, eu sigo a martirização. Você vai com o bigão. Eu tô ligado, eu quero esse amiguinho. Essa carona eu sei como vai ser. Uma mão no volante, outra do cara. Uma de três, dois, um, e... O Dudu não correu, esse é seu fim. Pode perguntar pro Dudu quem é o terror dele. Caralho, tá dois a um pra mim. Pelo amor de Deus, você tá à toa. Pergunta o Dudu, pra quem nesse palco ele passa coroa? Caralho, meu mano. Esse cara tá de zoa. Ai, caralho. Pra mim esse cara tá de zoa. Vai tomar no cu. Cê sabe que eu sou o trem. Vai se fuder arrombado. Essa coroa aqui é a única que você tem. Irrelevante, ignorante. Achou que ia me bater, mas meu nome não é Cante. Casei com o Rap, ainda tenho amante. Essa coroa é foda, mas a minha é mais importante. Que sua que eu não tô vendo nem a coroa. Tropeçou no cara, senta no colo dele. Tá tudo numa boa. É um bagulho doido, esse que é o CD. Senta no colo do ladrão. Quem vai sair de cadeira de roda é você. Yeah. Yeah. Vou fazendo a rima, com a tona. Mano, beijalona. Faço o Rap, isso é um clássico. É real em Barcelona. Você tomou o hematoma. Tá tranquilo, sem vacilo. Aqui pra baixo não funciona. Por isso que cê levantou. Percebeu que não funcionou. Deixa eu te falar, mas você é esforçado. Senta lá e a Alisa quer funcionar. Acabou, gente. Acabou. Qual o ato é essa batalha? Meu pai amado. Sabe que você é esfruto. Deixa o magrão com a história dele. Que é o dobro da sua. Para de gozar aqui do mal do sulto. Ai, coitadinho. Se a rima continua. Se a história dele é o dobro da minha. Imagina quanto mais que não deve ser da sua. Você quer direito autoral? Pra poder tocar um champanhe? Eu vou pagar seu direito autoral. O tia manda o Pix. Vamos mandar o cash pra tua mãe. Manda o cash pra minha mãe. Rima me acompanha. Por isso que eu te bato. Eu nem faço dobra de flow. Alvo você até entendeu. Minha mãe hoje tá na minha batalha. Daqui a pouco ela vai ter o dinheiro do meu show. Fechou? É isso mesmo que nós faz. Você sabe nesse preço agora eu vou dizer. Não precisa nem pagar uma rajada. Porque eu represento todos aqui. Não consigo. Mas não foca na batalha. Foca na sua mãe. Batalha vai. O mundo acaba. Pelo que eu aviso? Sua mãe vai tá sempre aí. Mesmo se o bagulho não vinha. Ela não trava. Não foca no show não. Tá ligado meu mano? Para com essa conversa. Começou agora. Vai no passo de cada vez. Senão você tropeça. E eu não queria o meu apoio. Você entendeu que agora eu sei você com ela. Eu entendi aqui hoje. Aonde que você sobe. Isso é um assunto. Você quis socar pra ela. Quis socar pra ela. Mas sabe o que eu faço? Nesse verso humano com certeza você nem brasa. Não vou cá pra ela. Batalha é aqui. Que ela acorda cinco da manhã. Pra bocão na minha casa. Pode crer. É isso aí. Pode crer. E o golpe de você vai tomar vergonha nas caras. Cinco da manhã. Quem vai acordar vai ser você. Eu já tô tomando minha bebaia na cara. Vocês sabem tudo que é que agora se dizima. Eu não vou acordar cinco da manhã. Que eu já fico com o gole instalado. Virando jovem de poesia. Certo? Por isso que eu não trago vivência. Você tá ligado? Que essa é a sensação. Muito obrigado mano. Mal satisfação. Mas eu sinto muito hoje pra cá. Eu já voltei aqui pro caixão. Se você tiver nem me copiar o olho. Depois eu vou te dar moral. Eu vou comprar um escabinho. É um escabinho meu. Mano tá ligado que nós sabe. Se o escabinho não der certo. Aí sim. Eu te dou um pente fino e um vinagre. É demorão. Faça a sensação. Me dá um escabinho. Um pente fino e um vinagre. Mas nunca a tua opinião. Quando eu faço um bom. Quando eu faço um frio. Tô acabando contigo. Já que sua opinião é tão boa. Então guarda pra ti. Ou pros teus amigos. Só que isso aqui é uma batalha. Mas pelo visto você não sabe que é isso não. E se você não sabe que é uma batalha. Uma batalha é só um dois MC numa troca de opinião. E se você não quer escutar minha opinião. Meu mano. Se tu não quer escutar meu trabalho. Você pega um fone de ouvido. Volta pra sua casa. Se tu quiser voltar pra casa. Vai pra casa do caralho. A casa do caralho eu vou fazendo assim. Acabo contigo eu estraçalho. Acabo no fim. Até porque você fala de batalha de MC. Você tá pagando de louco. Ah entendi. A batalha de MC. Tô vendo que um tá aqui. Mas me diz. Cadê o outro? Caraca meu mano. Olha só que ridículo. O outro MC tá na sua frente. Só pra você saber. Eu tenho mais de dois mil títulos. Isso é pra você saber que é comum. Esse aqui é o MC. Que tá todo mundo vendo. Mas aqui no forte ele não tem nenhum. Lou, lou. Sabe que eu trago a poesia. No forte eu tenho um. Se tu acompanhasse o movimento eu saberia. Você falou que tem dois mil títulos. Mas eu explico pra tu. Eu não tô vendo as tuas folhinhas. Só se os dois mil tão dentro do teu cu. E por isso cê dói daqui hoje. Não é sorrindo. Porque nessa batalha eu tô vendo um brilho sumindo. Eu que tô te cuspindo. Pra fora daqui. Porque essa daí eu já previ. Sem maldade, irmão. Até esperei um ataque. Mas foi em vão. Se achando que vai pra. Mas não arrumou nada, cuzão. Que não arrumou nada, cuzão. Cê jogou a tampa no chão. Mas eu explico essa situação. Porque agora eu vou quebrar suas pernas. Peguei essa tampa da água. E calaça sua boca de merda. Da hora eu não precisava ensinar tão forte. Até porque nós é rimador. Não é o teatro da norte. E aí? Cê não precisava pegar e encostar tão perto. Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto. Arruma treta e desafeto. E com essa treta eu já tô pronto. E pra você, magão. Cê sabe, não vai dar desconto. Não é teatro. Só que que você tá panguando. Cruel rimando. Abraço, curtindo. Espetáculo começando. Mas é por isso, mano, que nós tamo vivos. Eu sou diretor e foi contra a regra esse show não ser de improviso. Por isso... E aí? Fili, calma. Nós mostra qual é o outro lado. Tá. Aí vai do outro lado, nesse gingado. Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho. Eu tô aqui nessa pista, só te vista. Não ligo para roteirista. O seu roteiro eu já joguei no lixo. Por isso mesmo que não tá entertido. Não sabe como que é a cena. A sua fala até tem esquecido. Por isso, irmão. Cê não tem a noção dos versos meus. Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus. Quando que vai apanhar, não adianta. Você fala que eu sou o melhor do Chuck. Pois no final de tudo, hoje eu me parava. Calma que eu vou te ensinar. Seu irmão é menino. Calma do Chuck. Não esquece que ele também é um boneca fascino. Por isso que no final de tudo, eu me amava na rua. Vamos ver se você vai ser bom e no final você me respeita. Eu sou a rainha e sou a dona da quebrada. Cê diga meu mano, não sei o que eu vou te falar. É sério que você falando eu vou te copiar. Eu sou verdadeiro. Eu sou estaleiro. Antes de você fazer esse flow, o cante fazia primeiro. Nada bem. É sério. É sério. O, o, o. Tá de vez em dia primeiro. Cê sabe que nessa partida dergão. Só que eu fiz de bom e todo pouco eu faço mano. Isso já existia da época que existia o Marechal. Erro. Essa que é rotina. Por isso que eu ia se calar na minha frente e bate o louco. Pra quem é da velha geração. Eu acho que você tá precisa visitar mais um pouco. Eu juro do Marechal. O Manoel do meu estado. Ah, boa pra caralho, morra. Nem tá ligado. Mas o bagulho é o seguinte. Você vem do rapidão. Mostrou que você é de disposição. Não falou do Marechal. Veio até nos pinipô. Mas não adianta você vir rápido. Assim não tem informação. Não me desmereça. Coroa caiu. Porque não é pra sua cabeça. Porque se liga abaixa. Quando a raia é de verdade. A coroa chega em casa. Aí, parceiro. Só que ela bate na cansa sagaz. Por isso que nessa parte não manda você saber que você nem se faz. Fala da coroa, eu sou capaz. Até porque eu sou garinha todo dia. Nem a coroa que me faz. Só a coroa que te fez. Fala tanta merda que só a coroa desfez. Não mandou um verso bonito, só feio. Acabou a hora do recreio. Minha coroa de fez. Tudo bem, não proceder. Ela partiu em dois. Igual eu faço com você. E você não quer falar, então. É só daqui a bolinha. Eu sou brava meme, então. Chega aí, respeita a raia. Partiu em dois. Foi o que eu vou dizer. Ah, caralho. Vai se fuder. Partiu em dois. Igual eu vou fazer com você. Pode partir. Mas tem dois problemas pra tu resolver. Quem tem porra? Quem tem porra? Já que nós não tem flow, então agora vai ver. Você vai vendo que é só um detalhe. Essa é a diferença. O tri do flow e o tri da punchline. O tri da punchline não faz nada. Copia que vai do topo. Ainda não tem mergada. Mas ae, hoje cê vai ser bom de coração. Sem Dudu e o Jai e o JP. Cheio de opção. Ele já fala que para. Está faltando tudo aqui nessa legoda. Solou um trio que tem muito flow. Só que de rima eles não tem nada. Aí, isso que é foda. Tiago já chega rimando. Você já tá ligado que agora no beat meu mano. Eu já vou te negando. Mano, percebeu que eu estou na onda. Mostro pra você. Vou mostrar, vai pra dona. Mas não tem a punch. Mano, eu estou na onda. E lá no final termina cheio de uma toma. Porra, ei. Você tá ligado meu mano? Essa é a levada do show. Esse é o famoso trio. Muito elevado e pouco flow. Posso errar rima meu mano. Só que cê sabe que você só fala bosta. Lembrando aquela batalha de dupla. Que eu teve que te carregar nas costas. De volta o dinheiro pro dinheiro. Vocês vão perder pro único trio que é preto. Mas eu vou te explicar no hematoma. Cê tem punch. Tem sua Anderson Silva. Eu tenho um que é do cara. Para de graça meu mano. Sabe que eu sou franco. Não adianta ser preto e se viste como branco. Que se foda o baralho. O pai tá em casa vendo de uma baralha. Uma parada por isso cê não tá na firma. E três versos diferentes mandaram a mesma rima. Um não tem flow. Não tem levada. E esse trio aqui que é famoso por... Nunca ganha nada. Você falou que não ganha nada. Você ganhou seu estado. Você ganhou só me chamando de playboy. Então beleza mano. Olha só o que eu te digo. Tá ligado mano? Que eu não sou sequela. A minha mãe tá ali seu arrombado. Vai lá perguntar. O quanto foi difícil a trajetória dela. Isso é batalha de rima? Ou é batalha de gritaria? Wada, 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 wada. Calma, calma Tasmania. Tá ligado? Olha só. Eu não tô entendendo parça. Por isso que eu te provo. Que sua rima é uma coisa. Eu sou o Tasmania. O demônio da Tasmania me mandaram sozinho. Toda vez que o Kral que entra em batalha. Eu penso. Eu acho que eu vi um flow velhinho. Então. Ai. Que chato. Menos de menino. É muito pato. Tá falando de Luna e Túnez. Eu sou o Patonino. Eu já dominei esse lago. É o demônio da Tasmania. Na moral. Tanto faz. Porque eu fecho com Jesus. E ele humilha o satanás. Tá ligado? Olha só. Aqui cê tá perdido. Vai seu otário. A vizinha cê tá fudido. O cara quer falar de religião. Eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário. Você vai escutar nossa batalha. Quando você rodar o disco da Xiu está ao contrário. Ai. Entendeu? Mano. O tipo de coisa perdeu. Toda vez o cara que vai dormir agora ele reza pro homem. Porque o demônio sou eu. Ele quer ser o diabo. Tá ligado mano? Então vem se entende. Olha que você é o Alkaman. Só que ele gosta de sentar em outro tridente. Tá ligado? Olha só. Não tem breja. Depois da batalha. Na moral. Vai pra igreja. Eu jurei que não aconteceria. Nem essa é outra vida. Um cara aqui falando que passou no meio da batalha. Ele vai parar de reclamar. Vai começar a falar em língua. Ai puta que pariu. Tudo é o cara meio afudido do Brasil. Coisa interina se arrombado. Não é sobre religião. Isso é a pressão de um fuzil. Se futeu ou não. Queima, queimbarão. Queima. Essa queima não vem do mundo. Vocês sabem que no rap aqui eu sou o Bruno. Ela parece um fuzil. Um fuzil. Um fuzil. Um fuzil. Um fuzil. Um fuzil. Pegou a barrinha. Você tá ligado? Que aqui chegou na rinha. Pra você ver qual que é a sua mocinha. Primeira MC que tem a forma de coxinha. Eu vou pegar o Bolsonaro. Eu achei engraçado. Mas eu não sou ligeiro. Falou que tá de ludo por causa do Bolsonaro. Foda-se. E daí? O socoveiro? É muito ruim. Que foi a coda. Tá me jogando por isso aqui na batida. Um fuzil. 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 Mandou quatro da corona pra me chamar de gorda. É sério? Tô vendo que o seu rap, mano, não tá tendo nenhum critério. Eu não preciso atacar sua aparência na consciência. Eu me tornei uma rainha só usando a inteligência. Ela que é lacrata aqui nessa parada. Desapareceram os pneus dos Bolsonaro lá na estrada. E Múdios, lá atrás do meu lado. Não é lacrata aqui não. Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro na humildade. O cara perdeu ontem. Parece que o Mami já tá com saudade. Cuidado que na batida você vai aprender. Ei, Bolsonaro, hoje aqui em cima você vai dar PT. O PT sempre fugiu da doença. Você esqueceu, parceira? Tinha de original, eu morro em 13. Eu aluga desde sempre pra você ver que eu saí de uma professora lá do ventre. Uma professora lá no ventre e na função. Mas pelo visto você não aprendeu pingo de educação. Por isso que no final de tudo chama a bola. Só a professora me ensinou a deixar que a Leris que dá aula. Vai, 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 vai. Primeiro, eu volto. Eu não passei meu papel. Serem que eu não mando uma função. Por isso que essa disciplina. Quando eu não tô fazendo meu papel. Sendo que toda segunda eu tô representando as mina. Isso, parte de agora. É para que tinha trajetória. Mas é porque eu não tô fazendo meu papel. E você não sabe também que eu sou parte dessa história. Represento as mina aqui nessa parada. Gurtinha, soca fogo. Só que vai, não mete nada. Só que vai, já leva, vai. É isso mesmo, aqui é porcaria. Vamos ver quem tem esse aqui de nós dois. Ih, é mó fina feio isso daí que você falou aqui na improvisada. Gurtinha, não mete nada. Então quer dizer que você tá querendo falar verdade? Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Tá matando a putaria. Por isso que eu vou falar. Putaria, ideologia, consciência, gaspação. O que você quer apanhar? Aqui na pista, não ligo mesmo que eu não sou cristalheiro Eu sou arrepentista, é isso mesmo O bagulho já perdi a frase, né? Só pra ver que ele só nem me foda a ver Na rede do Chumala convencendo que a plateia Tudo bem, eu passo aqui por amor Viu que ele tava perdendo, voltou pro papel dele Apresentador Só falar do meu chulé, sem ladarinha Cê já acha isso fedido? Imagina sua calcinha Eu não quero nem saber, na moral Essa coleciona sardinha e bacalhau O que eu vou falar pra uma mina dessa? Cê tá ligado que eu sigo meu mano e nem tem conversa A única coisa que eu acho bom no Covid É uma vida, tá ligado? Ih, é muito cancelamento, foi sem querer falar isso Eu ia falar Não, 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 não acho nada bom no Covid Eu odeio o Covid, eu odeio o Covid Foda-se o Covid, fórmula de Bhaskara Eu só ia falar que pelo menos eu posso usar uma máscara Pra não sentir seu cheiro Foda-se o Covid Tá, só me cala sua boca Foi sem querer, foi sem querer Vai aí, crau que já aprenda Cê quer falar de calcinha, cê usa a sua de rendinha Pra poder fazer sua renda Pô, pô Aí, foi sem querer o bagulho do Covid Eu juro, na moral, tio Aí, foi sem querer o bagulho do Covid Da próxima vez, faz um favor Se vê o Kraut no WhatsApp, não convide Ah, aí, cancelamento vem de novo Ela falou de renda com a calcinha de renda Ao juízo Você se usasse só ia ter prejuízo Porque tá ligado, olha, cê é cabuloso Se ela fosse distribuir, quem é seus corajosos? Perda na cabeça, só pra desafiar sua morte Sem maldade ou eu conto café Eu nunca acordei com a sorte Sabe por quê? Que na minha frente agora vai sair fodido Cê me desafiou? Pensou que mostrou? Vai sair arrependido Tá entendendo a parada? Tá ligado que é improvisação Festa tá linda, batalha tá linda Essa é linda, sua cara não Tá entendendo a parada? Sabe por quê que eu tô no caminho? Vou te colar no chão Em cima do seu corpo, manda no passinho Olha só, olha só 3, 2, 1, rima Cê falou que eu tô desafiando a morte Mano, você é um arrombado Eu desafio a morte todo dia Quando saio com meu black armado Mano, perde essa visão Olha só, mas não falo isso Até porque, mano, a parte é sensação Até porque, mano, olha só quando é que eu rimo Eu gosto todos esses corações Cê falou que eu sou arrependido Eu nunca me arrependo das minhas decisões Olha só, rima do black Só que você tá ferrado Olha pra sua frente, eu também sou preto Cê mandou pro cara errado Cê tá me entendendo? Por isso que cê vai virar freguês Nunca me arrependo das minhas decisões Sempre tem uma primeira vez Olha só como é que eu faço isso Mano, na verdade, cê tá curtindo Eu não escolho nenhum cara errado Só Deus dando um pouco, já fui escolhido Olha só como é que eu tô fazendo Meu amigo aqui, cê é freguês Toda vez Só que dessa não é a primeira vez Você não é escolhido Cê é capacitado Cê tá fudido Deus escolhe os capacitados Capacitos escolhidos Tá me entendendo, parceiro? Eu mando a rima Também sou preto Eu fiz trança E eu tirei uma foto com a Dalila Sabe qual que é o engraçado? Mano, outra porque você é comum Eu era o último escolhido na pelada Engraçado, hoje eu sou o número um Aô! Mano, por isso que eu falo que você tá nos prantos Agora você acabou de batalhar com o Camisadeiro Tarde quebrada, como é que você tá meu? Aí, quem tá falando aqui é o TH Diretamente do mais um vídeo Do Rimas Elaboradas aqui pra você E mano, quem que não gosta de um esculacho Na batalha de rima, não é verdade? Eu quero agradecer já a sua presença aqui E dizer pra você que se você quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui embaixo Que a gente pode mandar um salve pra você No final do vídeo E acessa lá o nosso novo quadro Elaborando Rimas E aí você comenta um tema lá no nosso vídeo Pra você poder participar do nosso quadro Junto com a gente É onde eu faço freestyle Com os comentários de vocês Muito obrigado aí pela participação